Uma advogada foi agredida e presa por policiais após a partida que decidiu o título da Série C do Campeonato Brasileiro. A advogada Carolina Cosate de Camargo, de 23 anos, torcedora do Guarani de Campinas, aparece nas imagens pedindo explicações a um policial por suposto abuso para conter a torcida. Em um determinado momento ela aponta o dedo para o PM, veja aí, e se irrita e empurra a mulher. A torcedora continua a xingar, mas é algemada. Ela foi detida e levada para a delegacia de Varginha, no interior de Minas Gerais, onde ocorreu a partida. Esse caso ganhou uma grande repercussão nas redes sociais. A Polícia Militar Mineira não se pronunciou sobre o ocorrido.